Churrasco, tá aí uma coisa que brasileiro gosta, né? Mas com os preços nas alturas, o movimento nos açougues caiu. Uma vez ou outra agora, as compras pra quem é de classe média até a classe mais baixa, estão comprando menos churrasco nos finais de semana. Nesse açougue, as carnes nobres foram deixadas de lado. Eles deixaram de comprar uma carne de primeira e passaram a levar uma carne mais segunda, até mesmo pra uso diário. Pra se ter uma ideia do aumento, nos últimos quatro meses, o quilo do patinho passou de 36 para 45 reais. O colchão mole passou de 38 para 45 reais. A alcatra também custava 38 reais e passou a custar 49. O contrafilé subiu de 45 para 49 reais agora nesse mês. Segundo o IBGE, o valor da carne vermelha aqui em Goiânia acumula uma alta de quase 40% nos últimos 12 meses. E isso afetou a mesa das famílias. O consumo no país é o menor em 26 anos. O frango também tem aumentado mais ou menos do que o da carne de vaca e ovos, né? Ovos têm um aumento menor. Então as pessoas estão buscando substituir esses produtos porque os aumentos têm sido significativos e o seu poder de compra diminuiu e não permite que haja o consumo de carnes na mesma proporção que havia antes. E esse aumento nos preços para um país que é o maior produtor de bovinos do mundo tem explicação. Nós tivemos um aumento das exportações, né? A demanda externa aumentou muito. É a lei da oferta e da demanda. Como a demanda está muito grande, os preços aumentaram. E o segundo motivo é o preço do dólar. E nós tivemos uma variação também, principalmente da pandemia para cá, uma variação muito significativa na cotação do dólar. Se está difícil gastar quase 50 reais no quilo do contrafilé, quem dirá pagar quase 2 mil em uma peça de picanha? Isso mesmo, 1.888 reais em 2 quilos dessa picanha japonesa. O Luciano não tem coragem de pagar, não. Lá na fazenda eu teria, que é metade da vaca, né? Isso aqui está muito caro. Nessa lanchonete, o Nilberto teve que reduzir o lucro dos salgados para não passar o reajuste para o cliente. Se a gente repassar no atual momento, a gente perde o cliente, né? Então, como a gente quer e a gente precisa muito do cliente, nós estamos segurando o preço. E será que dá para fazer um salgado com a picanha japonesa de quase 2 mil reais? Eu gostaria muito, né? Mas impossível, né?